Salve, salve aí galerinha ligada no canal Prazer Lucas na área e hoje galera eu vou responder a pergunta do Guilherme aqui, tá? Ele tá com a dúvida, como faz pra pegar o cartão da Rappi? Vira ou não? E como faz pra pegar, tá? Então aqui o Felipe ele mandou aqui ó, que ele pegou um KM por 20 reais, a taxa mais alta é porque você tá comprando no mercado no caso né? Então a Rappi ela paga um pouco mais e a dúvida do pessoal aqui é como faz pra retirar o cartão? E será que compensa? Então esse é o assunto que eu vou abordar aqui nesse vídeo, mas se você quiser saber mais, vem comigo nesse vídeo que eu vou explicar isso e um pouco mais. Meu nome é Lucas Nacre e esse é o canal Profissão Repórter. E é isso aí galera ligada no canal, vamos lá pra mais um vídeo de hoje. Hoje eu tô trazendo uma pergunta aqui de um amigo e inscrito do canal, beleza? Mas antes de começar o vídeo, vou pedir pra você que não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Todos os dias tem vídeo novo aqui no canal, então não perde tempo, não perde informação. Vem comigo no canal que você vai ficar bem informado, beleza? Então vamos lá pra pergunta lá. Guilherme, tá? Então o Guilherme ele perguntou aqui ó, como faz pra pegar o cartão? Tá? Então existe duas formas de retirar o cartão. A primeira é solicitar pelo site, dentro do próprio aplicativo da Rappi, ok? Ou então você pode jogar no Google aí, você consegue retirar o cartão. Mas eu oriento você não solicitar o cartão pela internet. Por que galera? Por que? Por experiência própria, vivência própria. Tá? Eu solicitei o cartão pela internet um tempo atrás, o cartão chegou. Chegou, ok? Chegou só um cartão, tá? Sendo que você tem direito a dois cartões, é um cartão de débito e outro de crédito. Ok? Eu vou explicar o porquê. E esse cartão chegou e eu não consegui cadastrar ele na plataforma, dava erro. Tá? Então você cadastra ele manualmente. Ele chega na sua casa, você tem que cadastrar ele manualmente. Qual que é a orientação que eu passo pra vocês? Vai direto lá no escritório. Onde que é o escritório, Lucas? Lá na Lins de Vasconcelos, tá? Então se você jogar aqui no Google, o local de retirada, o endereço de retirada, você consegue retirar o cartão e fazer com que o seu cartão seja cadastrado na hora. Ok? Vou colocar aqui no Google, tá? RAPI Escritório. Então você coloca aqui. Você vem aqui em Maps, escolhe essa opção aqui, Maps. Ele vai dar as opções de Hub da RAPI, que são os escritórios móveis e os fixos. Ok? Então aqui ele vai procurar e vai te dar as opções agora. Vamos lá. Cadê os escritórios? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá aberto. Tá? Mas o ideal é você vir aqui na Lins de Vasconcelos. Hub da RAPI Entregador aberto. Deixa eu ver, ó. Eu acredito que seja esse aqui. Na Avenida Lins de Vasconcelos. É aqui mesmo, ó. Tá? Lins de Vasconcelos. Então você vai lá no metrô Vila Mariana. Você consegue descer lá no metrô Vila Mariana. Tá? Lá na estação. Deixa eu ver onde está o metrô Chacaclabim. Também fica próximo. Mas quando eu fui, eu desci ou no Ana Rosa ou no Vila Mariana. Tá? Mas no Chacaclabim também dá pra você descer e se dirigir até o escritório da RAPI. Ok? Qual que é o número lá, Lucão? Então, ó. Rua Lins de Vasconcelos, 1894, lá no Cambuci. Tá? Tem outros endereços aqui. Você pode pesquisar aqui no Google. Tá? São esticados em vermelho aqui, ó. São hubs da RAPI. Então você pode retirar o cartão nesses locais também. Ok? E uma orientação que eu dou pra vocês é só sair de lá com o cartão cadastrado na sua conta da RAPI. Ok? Por que, Lucão? Porque se você pegar o cartão, o atendente ele vai fornecer o cartão pra você levar pra casa. Ok? Não faça isso. Não pegue o cartão e leve pra casa e ache que tudo está resolvido porque não está. Você vai ter que vincular esse cartão no seu aplicativo e se ele der erro, você vai ter que voltar lá de novo pra pegar novamente outro cartão. Tá bom? Então só saia de lá da hub da RAPI a hora que o cartão estiver cadastrado no seu aplicativo. Outra coisa. Quando você solicitar o cartão lá, não aceite só um. Ok? Ele exige os dois cartões. É o hub Fintech e tem um outro que é de débito. Tá? Então o Fintech ele é de crédito e o outro é de débito. Beleza? Então é isso, galera. Se você for retirar o cartão, não peça pelo site. Eu não oriento você a pedir pelo site. Além de demorar pra entregar, você não tem a certeza que ele vai funcionar no seu aplicativo. Beleza? E por que, Lucão? Dois cartões. Vamos lá, galera. São dois cartões porque na hora que você vai efetuar o pagamento da compra do cliente lá no mercado, você fez a compra, né? Você vai entrar no mercado, vai selecionar os produtos e vai pro caixa fazer o pagamento. Ok. A Rappi vai liberar o pagamento nesses cartões, em um desses dois cartões. Beleza? Beleza. Ela liberou o pagamento pra você passar no caixa, digitar a senha, que é os quatro últimos dígitos do seu CPF, ou os quatro primeiros, né? Eles vão falar quais são a senha. A senha, então, é sempre os quatro primeiros ou os quatro últimos dígitos do seu CPF. Beleza. Você digitou a senha lá, tal, tudo. Deu erro. Não passou o cartão lá no caixa. O que você vai fazer? Reportar pra Rappi, que tá com problema naquele cartão. A Rappi vai retirar o dinheiro daquele cartão e vai enviar pro segundo cartão, tá? Então, por isso que existem dois cartões, tá? Se acontecer de dar erro em um, eles transferem o valor para o outro e aí você consegue fazer o pagamento da compra do cliente e aí, em seguida, entregar pro cliente. Beleza? Então, tirando a dúvida aí do Guilherme, cartão, vai pessoalmente, cara. Vai pessoalmente que você já sai de lá com ele cadastrado já, ok? Então é isso. O vídeo de hoje foi esse. Quero agradecer a todos aí por ter assistido. Deixei aí nos comentários e no chat o meu link de coach, tá? Se você estiver precisando de um coach, até pra entrega mesmo, tá disponível lá. Vai lá, visita o meu site lá, beleza? E qualquer dúvida, crítica, sugestão, elogio, deixa nos comentários aí. Sua dúvida pode virar um vídeo aqui pro canal, tá bom? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Bebis, yellow, texas. Tchau, 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 tchau.